E olha, um estudo publicado nesta segunda-feira atesta que a quantidade de plástico lançada no mar seria muito inferior à estimada até agora pelos cientistas, mas o material descartado seria mais duradouro. Cientistas da Holanda e da Alemanha avaliaram a situação da poluição nos oceanos e publicaram um estudo revelador na revista Nature Region Science. O estudo mostra que a quantidade de plástico lançada no mar seria muito inferior à estimada até agora, mas o resultado não é tão animador, já que o material descartado seria mais duradouro. Os pesquisadores chegaram a essas conclusões a partir de projeções baseadas em dados de observações do litoral, da superfície e das profundezas dos oceanos. Os autores calcularam que entre 470 mil e 540 mil toneladas de plástico acabam nos oceanos a cada ano. A cifra pode parecer descomunal, mas é bastante inferior aos números entre 4 e 12 milhões de toneladas estimados anteriormente. Em contrapartida à quantidade de detritos plásticos flutuando no mar, cerca de 3,2 milhões de toneladas seria muito maior do que a calculada hoje em dia. A boa notícia é que os objetos grandes na superfície são mais fáceis de serem coletados do que os microplásticos. A má é que os plásticos permanecem muito mais tempo no oceano do que se pensava. A má é que os objetos grandes na superfície são mais fáceis de serem coletados do que se pensava.